Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte Viana na área. Falei recentemente aqui num vídeo em que Charles do Broncos está montando um dos cartéis mais difíceis da história da elite do peso leve. Porque emplacar Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Justin Gaeth, Dustin Poirier, tudo em sequência é coisa de crack. Algo que pouquíssimos fizeram parecido. A cereja do bolo, é claro, seria Conor McGregor e o número 1 da categoria não esconde de ninguém que é, de fato, por razões óbvias, o desejo enfrentar o irlandês. A questão é que o Conor não parece estar muito afim, nas redes sociais não se posiciona muito a favor desse duelo, que diretamente está abrindo espaço para um outro potencial candidato ao posto de desafiante, ao cinturão do peso leve. E esse sim, está fazendo o possível e o impossível para chamar a atenção do brasileiro. Islam Akachev, número 4 no ranking até 70 quilos, o, entre aspas, novo Habib, como dizem por aí, embalado por 10 vitórias consecutivas, está fazendo o que pode para garantir que a chance seja dele, inclusive adotando um trash talk bem forçado com algumas besteiras. Durante uma entrevista à ESPN americana, o russo desdenhou do valor do Charles, disse que ele não é o campeão do peso leve e bateu numa tecla que já está bastante defasada. Se liga, abre aspas. A categoria não tem um campeão, o Charles não é campeão, ele também é um desafiante, mas agora é o meu momento. Ele corre de mim porque sabe que seu grappling ou outras habilidades não vão funcionar comigo. Ele venceu todos os caras da trocação, como o Porter e Chandler, mas quando eles o derrubam, ninguém vai para o chão com o Charles. Mas sabemos que quando alguém lhe dá trabalho, ele sempre desiste. Vou derrubá-lo, deixá-lo cansado e ele vai desistir como já fez 10 vezes no UFC. Fecha aspas. Primeiro de tudo é que logo de cara esse argumento já vai para o ralo, porque tanto o Chandler quanto o Gates são sim wrestlers gabaritados. Embora eles prefiram, em muitos casos, a trocação, eles têm uma base na luta agarrada, principalmente o Chandler. O Islam pode e deve bater na tecla de que ele é favorito, que ele vai desbancar o Charles e todas essas coisas. O cara tem que acreditar no próprio talento. Não tem nada de errado. Pelo contrário, faz parte do jogo. Agora, é muito bizarro ele continuar insistindo nessa tecla de que o Charles é um desistente, porque aí não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fatos. É o que a gente está vendo, presenciando dentro do octógono. Por três lutas seguidas, vimos o brasileiro sofrer, sangrar, sair em desvantagem, dar a pinta de que o caldo iria azedar. E no final, lá estava ele, protagonizando reviravoltas incríveis e com o braço levantado no final. Insistir nesse discurso que o Charles tem as mesmas falhas que apresentava no passado, é basicamente jogar contra a própria classe. Negar que os atletas de MMA podem evoluir com o passar do tempo, aprender com os erros, melhorar suas habilidades. O próprio Islam não é mais aquele cara que só quedava e ficava amarrando por cima. Ele também evoluiu. É muito mais ativo quando está por cima. Particularmente falando, acho o Makachev um excelente lutador. Tem totais condições de ser campeão do peso leve num futuro, né? Não estou falando que contra o Charles, mas o cara é novo, ele pode sim, de fato, chegar lá em cima. Mas se a gente analisar os fatos, tudo me leva a crer que toda essa postura é para criar um personagem para tentar vender. Porque se a gente olhar o cartel ali na frieza, ele só bateu o Dan Hooker, que é a top 10. Então tem que dar uma segurada aí. Ele está comendo sardinha e arrotando caviar. Ele também falou que não tem medo algum do jiu-jitsu do Charles, que ele foi forjado no aço contra o Habib, que ele quer bater no brasileiro no chão, que ele quer terminar a luta no solo, vencer na área do rival. Também acho normal ele pensar assim, daquela provocada de sambu versus jiu-jitsu. Mas a questão é, o quanto ele aguenta de pressão no chão com um dos melhores, se não o melhor jiu-jitsu que o MMA tem ou já produziu? Se ele cair, se embolar, entrar na guarda do brasileiro, como ele vai reagir? O bom e talentoso Thiago Moisés, mesmo que de maneira rápida, pegou as suas costas em julho passado. Se o Charles cair na mesma posição, a chance dele não sair é bem grande. O Hamzat Kimaev também falou que amassaria o Gilbert Durinho no chão, que não teria medo do jiu-jitsu, e na hora da luta a gente viu o que aconteceu, né? O nível, na hora que bate ali, é diferente. Até porque o Islan está acostumado a fazer um jogo que é andar pra frente e pressionar caras que não conseguem ficar se soltando em pé por medo de ser quedado, né? Eles têm que ficar com a guarda meio baixa, têm todo aquele receio de ser levado pro chão, algo que definitivamente não vai acontecer contra o Charles. Ele não vai ter medo de ser quedado, ficar com as costas no chão, por mais que não seja o recomendável, obviamente. Mas ele se garante ali, e em pé, acho que a gente nem precisa ficar fazendo a comparação, acho até um pouco dispensável, porque os níveis estão diferentes. Entendam bem, embora eu ache o Charles favorito, eu não tô dizendo aqui que ele vai ganhar, atropelar sem maiores problemas. Eu acabei de falar que o Islan é realmente excelente e tem condições de se tornar campeão do peso leve. A questão aqui é que a narrativa usada pelo Russo tá bastante ultrapassada e acaba nem surtindo efeito. Tanto que o Charles tá dando de ombro, ele nem tá respondendo, ele nem liga porque o cara tá falando. Se ele quiser ganhar no grito, vai precisar melhorar bastante esse discurso. Aliás, por falar em ganhar a vaga, vocês acham que se o Conor, óbvio que ele tem a prioridade, não quiser disputar o Centrão dos Leves agora, o Charles deveria enfrentar o Islan Makachev, ou o Russo deveria refazer, remarcar, aliás, melhor dizendo, a luta contra o Benil Derrush, que era pra ter acontecido no início do ano e o UFC tá tentando estudar, tentando casar pro segundo semestre. E aí, no caso, o Charles teria que enfrentar um outro nome no final do ano. Quem seria? Como que vocês enxergam essa situação do peso leve? Coloquem tudo aqui embaixo quem deveria ser o próximo desafiante do brasileiro, se o Islan Makachev é, de fato ou não, um merecedor dessa vaga. Quero saber o que vocês acham, coloquem as opiniões aqui. Lembrando pra se inscrever no canal de Superlutas, ativar o sino, deixar o like. Hoje mais cedo soltei um bate-papo muito bacana com Santiago Ponzinibbio, que sabadão agora enfrenta o Michel Pereira no UFC Vegas. Teve Junior Cigano, que luta na sexta-feira. Muitas outras resenhas vêm por aí. Glover Teixeira já tô combinando, a gente vai gravar nos próximos dias e muitos outros convidados especiais pra vocês. Tem surpresa boa vindo também, então eu conto com a audiência e com o feedback de sempre. Vejo vocês, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri